Olá pessoal, aqui é o Paulo, eu sou da empresa Aviation Store 101, nós somos uma empresa especializada em compra e venda de aeronaves. Hoje quero apresentar para vocês essa belíssima oportunidade, um Bonanza G36, ano 2011, com 1.158 horas totais, com uma pedida de 700 mil dólares. Essa aeronave, o proprietário estuda a proposta e ela está em excelentes condições. Pessoal, agora quero apresentar para vocês uma excelente oportunidade de compra, um belíssimo helicóptero Robinson R44 Reven 2, com apenas 30 horas totais de voo, estado de novo, ano 2021, pelo preço de 5.290.000 reais. Esse valor já se encontra com o desconto que o proprietário realizou nos últimos dias, o valor atualizado hoje é 5.290.000. Pessoal, agora quero apresentar uma oportunidade de compra, um excelente Baron 58, ano 1979, com apenas 2.850 horas totais. A aeronave hoje está com 620 horas disponíveis e o valor pedido é 2.150.000 e o proprietário estuda propostas. Essa aeronave é o Papa Romeo Lima Oscar Fox, é uma aeronave que está com exclusividade de venda conosco, da Aviation Store 101.